Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Você, com certeza, já ouviu algo ou alguém ser chamado de bárbaro, podendo ter tanto a conotação positiva quanto negativa. Se você nunca ouviu essa expressão, por favor, deixe aqui nos comentários essa curiosidade. Na Antiguidade, os romanos chamavam de bárbaros os indivíduos pertencentes a outros povos com cultura e línguas diferentes, do latim que era falado em Roma. Com o passar do tempo, o termo virou sinônimo de crueldade e, em meados do século XX, ganhou também uma conotação positiva expressando a admiração. Na história, muitos povos diferentes foram chamados de bárbaros, e esses povos causaram mudanças significativas em seu tempo e espaço. A Antiguidade Clássica tem o seu fim marcado pela queda da Roma Ocidental no século V d.C. Além de todos os seus problemas internos, as invasões de povos chamados bárbaros contribuíram para a ruína do Império Romano. Mas, afinal, quem eram esses bárbaros? Os grupos que cruzaram as fronteiras imperiais eram basicamente de origem eslava ou germânica, principalmente germânica. Segundo um historiador romano chamado Tácito, os germânicos desconheciam o poder centralizado em um grande estado e a vida em cidades. Esses povos viviam em comunidades clânicas, familiares, onde os guerreiros gozavam de grande prestígio social. A economia germânica era baseada na agricultura e pecuária. Essas atividades eram desenvolvidas principalmente por grupos familiares, embora também utilizassem a mão de obra escrava. Segundo Tácito, não havia propriedade privada entre os germânicos, sendo que as terras eram distribuídas por líderes tribais. Além do cultivo, também se praticava a caça, a pesca e a pilhagem, o saque, em outras comunidades. Os aspectos culturais e religiosos eram ligados ao espírito guerreiro da comunidade, não havendo templos ou unidade religiosa. Tácito descreve ritos religiosos praticados ao ar livre, em bosques e montanhas, podendo haver sacrifícios humanos ou de animais. A partir de meados do século IV d.C., multiplicaram-se os deslocamentos de povos germânicos em direção a Roma. É provável que o aumento demográfico nas tribos germânicas e os ricos territórios romanos tenham atraído aí esses migrantes. Os Hunos, povo de origem mongólica, passou a invadir territórios europeus por volta de 375 d.C., elemento também que favoreceu a migração dos germânicos em direção a Roma. As migrações germânicas contribuíram para acelerar o colapso do Império Romano, favorecendo o processo de ruralização. As cidades se tornaram inseguras para seus habitantes e o Império foi se desfazendo. Formaram-se reinos bárbaros em territórios antes submetidos a Roma. Em 476, invasores germânicos depuseram Rômulo Augustulo, o último soberano da Roma Ocidental. Esse ano também marca o início da Idade Média, período histórico que se estende até o século XV d.C. na Europa. Gostou desse vídeo? Então deixa nos comentários. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for um inscrito. Aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!